Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de resenha. Vim falar pra vocês de um perfume que chegou aqui na minha coleção faz pouco tempo, mas que eu conheço essa fragrância, gente, há bastante tempo, tá? É uma fragrância que eu conheço desde quando eu era criança. É um perfume muito, muito gostoso, que eu sou simplesmente apaixonada. Que é nada mais, nada menos do que Gabriela Sabatini. Esse perfume maravilhoso, maravilhoso, como eu falei pra vocês, é um perfume que eu conheço desde que eu era criança, tá? É um perfume que minha mãe ama, é um dos que ela mais gosta, tá, gente? É um perfume preferido da minha mãe. E esse perfume, gente, se tornou também um preferido meu também, assim, que eu gosto muito. Sempre, eu lembro que quando eu era, assim, adolescente, né, eu sempre pegava escondido. Mas não tinha como, gente, porque ela conhecia de longe, sabe? Eu passava uma borrifada de cada lado pra poder não gastar o perfume dela, mas ela sentia de longe, ah, você mexeu num perfume. Porque ele é bem forte, ele é bem intenso, tá, gente? Maravilhoso, maravilhoso. Por um tempo ela teve, né, alguns inspirados, depois teve esse. E eu fiquei, assim, com muita vontade de ter, né? Tive alguns inspirados também. E recentemente eu vi ele numa loja como tester, tá? Esse aqui eu comprei lacradinho, mas ele vem na caixinha branca, eu comprei ele na loja lá, que vende produtos importados. E eu fiquei muito feliz, tá, gente? Muito feliz. Esse meu aqui é de 60ml. Se eu não me engano, tem o de 30ml também. Mas 30ml já é bem pequeno, né? 60ml já acho pequeno, 30ml, então, minúsculo, né? Então, eu prefiro pegar o frasco maior. Eu acho, se eu não me engano, esse aqui é o maior que tem, tá, gente? Não tem 100ml. Ele é um perfume que, assim, gente, ó, muito antigo, tá? Ele foi lançado em 1989, então, assim, tem muito tempo, tá? Tem gente que não vai gostar dele, porque ele é um perfume, assim, um pouco vintage, tá? Eu considero ele um pouco vintage, um perfume, assim, que... Por mais que ele seja vintage, gente, ele é um perfume elegante, ele é um perfume chique. Ele é um perfume, assim, que eu não, sabe, tipo assim, eu não posso ficar sem ele na minha coleção mais. Eu acho que eu demorei de ter ele ainda na minha coleção. É um perfume que ele estava na minha listinha há muito tempo. Como eu falei pra vocês, eu tinha um espirado da... Eu não vou lembrar o nome da marca agora, tá, gente? Mas já tive alguns espirados e eu queria muito o perfume mesmo, tá? Então, quando eu vi lá no tester, eu fiquei muito feliz que eu podia ser bem mais em conta. Eles geralmente custam... Eles já não são tão caros assim, tá, gente? Eles custam ali em média de R$150, R$160 no máximo. É um importado, né? Um perfume importado que é barato, né? Porque a gente vê muitos perfumes importados que custam aí R$500, R$600, até mais, né, gente? E esse aqui, ele é um importado que é de fácil acesso, sabe? Acessível. É um perfume, assim, que não é tão difícil, assim, de a gente comprar. Porque é um perfume, né? Eu sei que muita gente não consegue comprar, claro. Mas é um perfume, assim, que ele está ali na faixa dos perfumes de Boticário, da Natura, o valor, sabe? Então, eu achei um preço bem legal. Mas, né, quando a gente encontra uma promoção, melhor ainda, né? Eu consegui achar ele aí, como eu falei pra vocês, foi tester. Achei ele aí por R$80, então pra mim compensou muito, tá, gente? Muito mesmo. Vou falar um pouquinho das notas que eu tinha no site do Fragrantica desse perfume. Vou me falar pra vocês também o que eu acho, tudo que eu acho desse perfume, tá, gente? Porque eu conheço ele bastante tempo, esse perfume aqui. É antigo aqui em casa, gente. Nas notas de topo, eu tinha no site do Fragrantica. Nas notas de topo, eu vou falar que ele tem aldeídos, notas frutadas, bergamota, mandarina e limão. Gente, esse aldeídos aqui, não sei dizer pra vocês o que que é, tá? Eu sinto muito as notas frutadas nesse perfume. É um perfume bem gostoso, tá? Ai, gente, delícia. Sinto essas notas frutadas. Sinto a bergamota. O limão aqui eu não sinto tanto, tá? Eu sinto que tem uma frutinha um pouquinho cítrica, mas não exatamente a nota de limão, tá? Nas notas de coração, fala que tem o jasmin, madresilva, flor de laranjeira, heliotrópio, lírio do vale e rosa. Gente, esse perfume, ele é um floral, mas é um floral, assim, muito um floral, sabe, gente? Ele é muito floral. Ele é um floral que ele puxa pra esse lado mais vintage, tá? Eu sinto muitas flores aqui. Como eu sempre falo aqui no canal, que eu não sou uma especialista no assunto, tá, gente? Eu falo pra vocês o que eu acho, as minhas percepções, tá? Como consumidora. E assim, gente, na minha pele, ele fica... Gente, isso aqui gruda, gruda na alma, tá, gente? E eu sinto muitas flores aqui. Não sei dizer pra vocês qual é a flor que eu sinto aqui, mas eu sinto muitas flores. Mas assim, gente, de algumas flores que está mencionado aqui, eu consigo sentir a flor de laranjeira, tá? Essa flor de laranjeira a gente consegue sentir bastante. Consigo sentir também o jasmin, tá? O jasmin a gente sente muito também. Rosa, o lírio do vale. O heliotrópio, gente, eu não conheço, tá? Mas eu garanto a vocês que é um floral maravilhoso. Maravilhoso. Nas outras de base, fala que ele tem baunilha, âmbar, fava tonka, sândalo, almíscar, patchouli e musgo de carvalho, tá, gente? A baunilha que a gente consegue sentir muito, mas é uma baunilha muito trabalhada. Uma baunilha muito, assim, equilibrada, sabe? Não é aquele perfume super mega doce. É um perfume que ele tem um doçor, sim, mas é um doçor super elegante. Não deixando o lado floral de lado, tá, gente? E aqui a gente sente também o âmbar, sente o patchouli. O patchouli aqui não está tão gritante, tá, gente? Eu sei que muita gente tem dificuldade de utilizar perfumes com patchouli. No caso, esse perfume aqui, ele está um patchouli bem contido, bem legal, tá? Aqui eu consigo sentir também a fava tonka, o sândalo, o musgo de carvalho. Então, assim, gente, em geral, ele é um perfume vintage. Ele é um perfume floral. Ele tem algumas frutas aqui no meio que a gente consegue sentir. Ele é um perfume muito trabalhado, muito trabalhado. Embora ele seja um perfume, assim, bem antigo, tá, gente? 1989. Faz bastante tempo que esse perfume foi lançado. Ele não perdeu a sofisticação dele. É um perfume muito chique, muito elegante. Ele é um perfume, gente, que toda vez que a gente usa aqui em casa, a gente é muito elogiada, tá? Porque ele deixa rastro, tá? Como eu falei pra vocês. Ele fixa muito na minha pele, gente. Na minha pele, isso aqui gruda. Gruda demais. Não tem como eu falar pra vocês que não gruda. Tanto os inspirados que eu tive dele também grudava muito, quanto o próprio original. Gruda demais, gente. Demais, demais, demais. Ele fixa na minha pele por volta de 8 a 9 horas, tá, gente? Sem brincadeira. No cabelo, gente, o bichinho gruda, tá? Tem que lavar. Se você passar próximo, assim, do cabelo, ou colocar na roupa, não dá pra guardar daquele jeito, tá, gente? Tem que lavar porque não sai. Você não consegue utilizar um outro perfume por cima, tá? Porque o bichinho grita. Ele é muito gritante. Ele deixa muito rastro aonde você passa. Sabe aquele tipo de perfume que você passa e o perfume chega antes de você? Sabe? É esse perfume aqui. Você está aqui e a pessoa já sentiu lá no portão o cheiro do seu perfume, tá? É um perfume muito, muito intenso. Quando eu passo aqui no quarto, gente, ele domina, assim, o lugar. Então, assim, ele é 60ml. É um perfume pequeno, mas que vai durar um século isso aqui pra acabar. Porque com poucas borrifadas, você já fica super, super cheirosa, tá, gente? Ele não deixa a desejar em nada. É um perfume maravilhoso, muito bem trabalhado. Um perfume que fixa muito bem, tá? E se você não gosta de perfume vintage, tá, gente? Aí eu não aconselho. Porque ele é bem vintage. Ele tem um cheiro, assim, bem vintage mesmo. Mas é maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo esse perfume. O que eu não gosto muito é da tampinha dele, que não tem uma tampinha, assim, tão forte, assim, sabe? Então, você tem que tomar cuidado pra não pegar ele pela tampa, porque é perigoso cair. Mas o tamanho dele é legalzinho. Ele é bem facinho, ó. Tá vendo? Ele é bem fininho, fácil de carregar na bolsa. Até porque nem precisa... Você fica reaplicando ele sempre, gente. Porque o bichinho gruda. Mas se, de repente, você vai viajar pra algum lugar e você quer levar um perfume pequeno, ele é bem facinho de levar. Ele não é tão grande assim. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês conhecem aí o Gabriel Sabatino, que eu vou adorar saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.